Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as expectativas que eu tenho nos relacionamentos. Muitos relacionamentos são permeados de mágoas, de frustrações, justamente pela expectativa que eu faço, pela idealização que eu faço com aquela pessoa. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento familiar, e isso traz pra mim a sensação de menos-valia. Então, o mundo real, ele é diferente do mundo ideal. Quando eu idealizo alguém, eu coloco nesse alguém as expectativas de perfeição, de anseio, de amparo, que todos nós temos na vida, as nossas carências afetivas. Mas nós precisamos frear isso, precisamos frear porque isso atrapalha muito os relacionamentos. A mágoa é algo que desmorona, que ela vai corroendo o relacionamento. Por exemplo, se eu crio a expectativa de que o meu filho vai me ajudar numa tarefa, mas eu até nem comunico isso, esse meu desejo, essa minha necessidade, e isso não acontece, eu vou me sentir com menos valor, eu vou me sentir magoada. E por muitas vezes, a pessoa que faz isso, ela não sabe da minha, não percebeu a minha necessidade. Nós sabemos que vivemos numa época onde existe uma falta de empatia, uma falta de estar atento à necessidade da outra pessoa. Muitas vezes, a pessoa que está ao nosso lado, um amigo nosso, falta essa empatia, tem essa carência de empatia, e nós nos frustramos. Então, eu tenho que ter claro que quando eu estou num grupo, as minhas relações sociais, uma coisa é o que eu sinto, é como eu me comporto. Eu ouço muito, na minha profissão, né? Eu ouço muito as pessoas dizerem, ah, o fulano não podia ter feito isso comigo. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Eu jamais imaginei. Isso é verdade, isso nos traz muita tristeza, né? Muita decepção. Porém, eu costumo dizer, não podia, mas fez. Existem pessoas menos atentas, pessoas mais egoístas, pessoas menos dedicadas, e às vezes essas pessoas estão ao nosso redor. Então, eu preciso, antes de começar uma amizade, uma relação, nas relações familiares, eu preciso entender que não está tudo formatado na minha cabeça. Não vai ser assim, a gente vai se dar bem, ele vai atender as minhas necessidades, ela vai ser solícita, e às vezes não acontece. Por isso, dois conselhos básicos pra gente encerrar o nosso vídeo. Primeiro, seja flexível. Procure ser flexível. Muitas vezes nós nos tornamos nessa idealização muito exigentes, né? E exigimos da outra pessoa o que a outra pessoa não tem condições de nos dar. E às vezes nem nós temos condições de ser como nós estamos idealizando do outro. E o segundo conselho, comunique. A comunicação é o que faz essa idealização se desmoronar, se desfazer, e tornar o relacionamento firme, acessível, e com menos mágoas e traumas possíveis. Muito obrigada. Até a próxima.